Apresentada é mais uma sessão de músculos escalares sobre a artropatia do tecido conectivo e vamos começar aqui com cada mulher 55 anos, donas mãos. Mulheres de 35 anos, donas mãos de longa data. E aí a gente observa alguns comemoratinos aqui em palácios das polícias do Colaios. Então, falando da primeira delas, que não foi discutido, mas são os dedos e a cabeça de símbolo. A gente tem esse leve desvio aí. Na área, tem que estar associado à clássica de que não dá pra cá nessas polícias. A gente tem que saber também, mas também pode ser mais chato. Além disso, a gente tem o dedo em motoreira, ou 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 motoreira, e a gente tem o dedo em Z, principalmente o almoço em Z. O almoço em Z, principalmente o almoço em Z. 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 A gente está querendo falar intercarpal também, você está voltando para o carro de radiocapal e intercarpal, porque a gente tem espaço, mas sempre o outro que está no ar, vai dar os valores. A gente não tem os valores, a gente não tem os valores, tem os valores, basicamente é isso. A gente tem uma redução do espaço particular com certeza maior, uma redução de sucesso e o foco. O espaço particular é onde a gente está. Pensava em diagnóstico? Aí aqui é realmente, só que a fase avançada, a atrapatia de jacô, de grupos, que é uma atrapatia deformante, mas que ele volta também ao normal, simétrica, bilateral. E aqui, como já tinha falado, deformidade em zeta polegar, na seta preta grossa, deformidade em pessoas de si, discretas na seta fina e botoeira na outra. Continuando, né, no Lucas, aí eu vou... Qual é a complicação? Alguém pode comentar? Alguém pode comentar? Alguém pode comentar? Alguém pode comentar? Alguém pode comentar. Alguém pode comentar que, para vocês, porém, essa imagem... Alguém pode comentar que, porém, o aparelho... aqui na cabeça do peito, bilateral, e no joelho a gente vê também essa imagem e no segmento de acusário, é da tíbia, que é baixo senão BD1 e alto senão BD2, que são imagens clássicas de macrosse afastular, né? Por que tu tá falando baixo senão BD1 e alto senão BD2? Tem, como é que é? Tem, 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 tem sinal interdiário. Como é que tem um grande? Tem um grande sinal. Tem um sinal de? Um sinal de cultura, tem, você tá falando das bordas, as bordas tem um baixo senão BD1 e alto senão BD2, mas sinal deste que é de curva. Isso é o clássico, né? Sim, sim. E a mesma coisa lá na cabeça do fêmeo. É, quando eu escrevo as bordas. É, exatamente. Então, você tem que dizer as bordas são e tal, tal, tal. Mas dentro, senão é assim. E outra coisa, aí lá na cabeça do fêmeo, a esfericidade está normal? Não, né? A esfericidade dos dois está mais achatada. Mas a direita, mas as duas estão meio achatadas e as bordas estão irregulares, né? A cortical está irregular. Acho que será, né? E outra coisa, você acha que pode estar fazendo uma artrosa secundária ou não? Sim, tem a guardidade cortical, eu acho que tanto na cabeça corporal como talvez no fêmeo, no fêmeo, no fêmeo, tal. Então, a última redução do espaço, né? E eu acho que sim. Talvez nos osteólogos ali, né? É, é só isso que a gente não é. Mas é importante falar, né? E nos osteólogos, é que a planilha vai só progredir, vai evoluir. É, é isso mesmo, né? Que eu usei a vascular adulta, né? E a do quadro vascular. Trouxe esse slide, né? Pra mostrar também a bilateralidade no uso do corticórdico. E que a ressonância é o método de escolha pra gente prever, iniciar, a gente, né? O outro médico dermatologista iniciar a medida terapêutica, prevenindo o colapso articular e a doença degenerativa secundária. Aí, um pouquinho sobre lúpus, lúpus é a doença autoimune, envolve o tipo de sistemas, acometimento músico elétrico é uma das principais manifestações, com envolvimento ósseo, tendo inarticular, muscular e alimentar. Mas como é em mulheres, na idade de fértil, basicamente, né? É a clínica poliartrite, simétrica, artropatia deformante não erosiva, devido à frouxidão ligamentada, migratória e reversível. Afeta, principalmente, com os joelhos, ondas e mãos, sob todas as interfalangianas proximais. As alterações radiológicas, a desculpuxação, ausência de erosões, ausência... Ausência só, né? Mas bem avançados mesmo, que é uma redução, né? Do espaço articular, alterações bilaterais simétricas, a ostaconia, justa articular e tênus de ouvinte. Pra comentar um pouquinho... A gente vai... A gente tem feito na geografia... A gente chamou mais a atenção aqui, inicialmente, é que... Comparar, por exemplo, a gente vê aqui, claramente, um acometimento que mais aproximava, ele compara a fábrica da... A gente mandou as metacarpolas... Metacarpolas de ânimo, assim... Metacarpolas de ânimo, então, esse acometimento que mais aproximava, ele compara a falta de... A gente mandou a gente ter... Os dois jogadores diferenciais, né? Que a gente não vê aqui... Já que a gente... Mas, pera aí, mas tem alguma coisa aí, você acha que está normal? Não. A gente tem... Primeiro, primeiro, é... A gente tem os dedos de cisne aqui, mas... Não está, vai dizer que é isso. Você está de cisne, não. Não, não. Você... Quando ele está... Só o dedo está normal, assim... Ah, isso. Desvio, não. Não, não. Não, não. Isso, o que mais? O que mais? Só a transforciação? Tá. Simples. É a capitala, já, no ponto de vista, a transforciação, tem mais coisas, espero que... Eu não tenho que ter... Eu não tenho que vergonha, não tenho que vergonha, não tenho que vergonha, mas, principalmente, periarticular. Não, não tenho que vergonha. Poder, por lá. O que mais? Beleza. Aí o segundo... O segundo... A gente vê que em relação... A gente já... A gente vê que tem uma opção... Eu quero usar o ósseo aqui... Eu quero usar o ósseo aqui... Os ossos do carro também... A gente não consegue... Delimitar bem... Nem identificar qual é o ósseo... Entremiado... A redução... Perda dos contornos... Com uma tendência a... Mais ou menos isso... Aí MetaCarp fala em dinâmica... MetaCarp também... MetaCarp fala em dinâmica... MetaCarp fala em dinâmica... MetaCarp fala em dinâmica... É a primeira... Já que da segunda... Esse desvio... Não é um desvio... Olha a diferença... Ali é de Zilva... Que é a sucunfação... Certo? Você vê que tem uma perda... Parcial da consciência, né? Ele tá deslocado... Isso... As eras dos ossos... 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 Não é um desvio... Mas... Tá bom... Tem um argumento aqui... Para a gente pensar... Uma coisa também... Eu acabei esquecendo de falar... É que geralmente... É... O acometimento do lúpus... Ele é... Redutivo, né? Quando a paciente tem... Essas alterações... Se eu não... Outras alterações... Na... Então... Acometidas pelo lúpus... O paciente... Você consegue... Retornar... Aqueles dedos... Para a posição normal... Inclusive... Na hora da realização dos exames... É... Se o paciente... Se o paciente... Pressionar... Contra a chave... Pode ser que venha... Aparentemente... Normal... Mas... Não... Realmente tem... Por exemplo... Desenvolvimento... Não... Desenvolvimento... No segundo... Acabou? É... No segundo... É... 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 Tem que... Não... 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 Mas... Tu... É... E você não tem... Na gestal... É... Na mínima... É... É... Aлúdio... Aqui... Aqui... Né... O carro... Da... O seteiro... Você ia apontando para a alteração... O que que tem... Entre o carro e o Metacarp... A gente vai ter uma ilusão de chás. 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 A gente vai ter um chás. Então, tem uma ilusão de chás. A gente vai ter uma ilusão de chás. Onde vai ter uma ilusão de chás. A gente 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 vai ter uma ilusão de chás. E aqui é a 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 ilusão de chás. A ilusão de chás. E o lateralmente... Acho que pode falar aqui também. Uma aposta florosa... A parte mais extra. O tamanho está com a valentiana. A parte da articulação que deve estar com a valentiana. com a faixa. O sinal de todos os leitos. A gente tem áreas assim, eu já acho que eu vou alcançar. Acho que é as casas para o meu. Já me doelho. Então, na parte mais material, a gente encontra que tem áreas de calcificação de partes novas. São áreas mais nervosas. A gente também pode falar em redução dos espaços. A gente pode falar da imorulina. A imorulina. A imorulina. A imorulina. A imorulina. A parte mais distal. A imorulina. Vai ser a projeção da patela. A patela. A patela. Aí, subindo ali. Como tem explicação, né? Eu acho que aí é a projeção do início, né? A técnica não está boa, né? Mas as falsificações, né? O que? As falsificações, né? É. Isso. Tem um pouco doente, né? É. Fausto que as não é a pele, né? A estrutura não é a menina. Ele só vai ver todas as coisas, né? Nem problemática. falsificações, né? As A gente mais osi, né? As situações. sai, né? Mas Porque é uma calcificação um pouco diferente, né? Carrega risco de aumentado de malignidade. Comparando aqui, a dermatomeozite tem seis vezes maiores que a polimeozite, que é malignidade. Tem perdição pelo sexo feminino, contribuição primordial. Pode aparecer em jovens e crianças, né? Entender a ser mais grave do que nos adultos, que é a partir dos 50 anos. A clínica é a miopatia proximal simétrica, miologia ou alterações dermatológicas associadas, né? E no raio-x, tem calcificação distrata dos músculos, tecidos módulos, que é a calcinose universal. Pode ter também a crosteóide. Pode ter inflamação dos músculos, a etema com posterior atrofia muscular gorduroso. A diferença, né? Que a polimeozite pode ser considerada uma condição paranéoplástica. É bastante parecido com a dermatomeozite. E o termo polimeozite é frequentemente aplicado contra a condição pouco afeto. Com o que dá para mascarada com o? Ah, sim. hiero-x, pode ter por meu externo. Direito. Está bem aqui. É, a gente está falando sobre a televisão visual. São os teus.. Eu acho que tem erosão, espaço, esclerose, que eu acho que é um pescoço de cisma. Esse quarto dedo, aqui na mão direita, também, né, se o médico recebeu a gente me traz com as imagens profissionais, e a gente vê também um desfio da parte da tecnologia mais gestal do terceiro e do quarto dedo. Eu acho que não pode falar aqui, aqui, olha, a gente tem que puxar assim. Eu acho que não pode falar aqui. Eu acho que não pode falar aqui. O terceiro dedo e aqui, do outro lado, né, o quarto dedo. E aí, juntar acometimentos articulares com acometimento de várias formas, faz pensar em doença mista do tecido condutivo. Tem a doença mista do tecido condutivo. Ela tem, com relação às características que o encarque biológico pode ter sobreposição, né, com lobos, esclerodermia, dermatomia, azite e artrite reumatóide. É uma doença auto-pone rara, né, que pode afetar vários órgãos, como os músculos esquelétricos e pulmonares, né. A única alteração diferenciada nessa mista do tecido condutivo tem que fazer um teste orológico positivo para o anticorpo com o componente ribonucleur proteico, porque ela tem a característica de várias ao mesmo tempo, né. A clínica é com polimorfismo, fenômeno de reno, poliotralgia, dentro das mãos, classificação do tecido com o outro. Redução da amortividade isofágica, neopatia inflamatória e doença pulmonar. Ixi, foi mal. Bora, rapaz. Não, 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 não. Aí, Bruno, já foi convocado, né. Foi convocado, não. Rapaz. Olha, é lindo. A rapaz grande de um do lado, o outro, a rapaz sempre... Não, 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 não. Não, 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 não. É, exatamente. Mas, então, eu vou... É, agora, é milheita a palestra. Agora, é milhês, vai falar. Umępismo. E aí O avorecente é uma condição rara que afeta os investimentos estão viários, as articulações de custos e deposição de intensidade de bolsa em forma de fronte, que afeta mais uma, a quarta, a sétima década de vida, o joelho é a articulação mais comumente afetada, principalmente a bolsa suprapatelar e o envolvimento é geralmente unilateral. A patologia é a membrana sinovial normal, substituída por filosidades hipertropeadas e mostrando deposição acentuada de lipostos maduros sem ser interior. É uma condição benigna, curada pela sinovectomia e a recorrência é incomum. Na ressonância a gente vê uma massa novial em tão de laque. Isso aí tem essa gordura em todos os sacrais, que geralmente tem medo, devem dar uma articulação social. É uma boa coisa de dois, vai, Samara. Deixa eu me falar ali. Vocês falaram? Eu tenho três filhos de mulher, eu toco tudo, Samara. Isso aí é uma foto e carina, não é? É, foi a foto da minha filha. É, foi a foto dela. Vai, Samara. É, foi a foto da minha filha. A gente observa o momento de intensidade aqui de articulação primitivial na projeção aqui do ministro, certo? É, foi a foto da minha filha. E na tomografia... É só isso, Juliana. Tem uma redução do espaço articular. Ah, então vamos falar com ele. É, é... Então, redução do espaço articular. Mas, eu não vejo... vai logo lá vai lá para isso ali na câmera tchauzinho eu estou aqui na cidade então, novamente a unha densidade eu não vou estar satisfeito mas aqui, o osteófito na região tibial mas na oral não tem não tem não tem não, é o osteófito e a subversão e a subversão do espaço articular é a contra o calcimão que é o de rosto do pírofos no caso está depositado no venisco está depositado na cartilagem na cartilagem também se você olhar tem uns pontinhos na cartilagem não é só no venisco não tem que ter uma redução da textura aos difusos você vê que o osso está bem no tímulo no tímulo no tímulo no tímulo é a cartilagem vai agora no e aqui na tomografia na janela de osso a gente vê também uma calcificação aqui onde é para a taxa da cartilagem dentro do ar e aí e aí tem mais você está apontando aqui como é a fibra cartilagem a fibra cartilagem é aqui aqui e aqui é o que o ligamento do escafo tem que dizer escafo sem mudar mas aqui é a cartilagem tem cartilagem aqui então eu deposito calcificação aqui o ligamento está aqui também pode depositar calcificação aqui e a fibra cartilagem ela se insere aqui então ela vem é um triângulo ela tem inserção com inserção no rádio tem inserção na fóvea e tem inserção no processo tilóide então as calcificações aqui são as calcificações da fibra cartilagem e também no sembrunar e no piramidal a gente pega todas as inserções sim exatamente as inserções da fibra cartilagem as inserções fundamentais vão no cartaz né fora isso tem um descoço tem uma redução de textura de textura ósseo aqui né redução do espaço do espaço articular articulação para o sinal de textura de textura de textura e na fóvea de textura a gente tem a classificação de textura de textura de textura de textura e na fóvea de textura entre os dois é Exatamente. E o antirisatróleo também. Cistócea no cactuá também, mas é isso aí. Doença de depósito, né? Que vira fosal de cálcio. É uma doença inflamadora escolar causada pela depósito de cristal de ferofosal de cálcio. Um leque sinomial, um revestimento sinomial na cartilagem articular. Mas como em pacientes com uns 50 anos ou mais, homens e mulheres afetam igualmente. A artrite ágoda por depósito de cristais é chamada de pseudogota na fase aguda. Ao contrário da gota, envolve mais comumente o joelho e a articulação dos periódicos. Vamos ver o que eu estou vendo ali. Parecido. Eu não estou vendo isso. Ele tem a fara. Bora? Eu não estou vendo. Então... A gente tem um material desse... Primeiro, introduza. Ah, tá. É um raio-x para o ombro em AP, em ressonância T1 e T2 no ombro no corte coronal são o mesmo paciente? não não é lá do lado esquerdo e o outro lado direto é o primeiro lado e aí aqui em que a ativação a gente vê nesse aspecto uma imagem a roupa tensa podendo sugerir a calcificação podendo sugerir não é calcificação sim aí eu vejo que essa distância que está aumentada aí puxação fogo o óculos é da situação glenumeral isso tá puxado íntero lateralmente no lugar da ressonância a gente vê uma imagem hipo-intensa em T1 e em T2 é um diálogo com alto sinal caracterizando a edema é a gente vê também uma cultura aqui parcial super super espinhada tem um alto sinal aqui mais alto sinal do lado do lado fiz a altura aqui 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 não não carol aí é a russa é a russa ela está tão cheia que está passando o fendão é a russa talvez aqui não tem um pasto aqui mas aqui é a russa é a russa é subacromial é até aqui não qual é a particularidade dessa russa o impacto o impacto foi gerado pelo pela falsificação aqui né a máfia não tem nada de impacto não ela gera um impacto inflamatório mas não está fazendo impacto mecânico do osso da falsificação não é uma deposição não tem nada de impacto não deposição de que? quando eu falei em outros impactos é quando eu falo em impacto isso é certo então aí seria uma tem dinopatia que é o cara entre a só que na verdade a falsificação está na russa não a migração pode migrar para a russa ou pode migrar para o osso né a migração gulsal da calcificação ou hidração ósse da calcificação intra-osso ok a doença deposição de troxapatite de calço né da etologia incerta que é caracterizada né pelo depósito da troxapatite de calço para articulares e intra-articulares o ombro com envolvimento do tendão se príncipe é o local mais frequentemente envolvido mais comum em pessoas de 40 e 70 anos afeta homens e mulheres igualmente 50% os pacientes são dos sintomas quando a limitação do novo o raio-x aparece calcificação em nuvem foco densa e mal definida olha a orelha legal isso aí muito bom que é assim a gente tem radiografia a sul no bar perfil talvez familiar auricular e aí e aí E aí, o que é que é que é o de Câmara? E aí, o que é o de Câmara? Então, eu vou te dar uma boa história. E aí, o que é que é que é o de Câmara? E aí, o que é que é o de Câmara? assim, Bruce você parece que me escreveu uma coluna degenerativa tu acha que é? não dá tanto mas é tanto é e que é em todos os discos e todos os platôs todos os platôs estão com esclerose todos os discos estão reduzidos e será isso uma coincidência? os 99 são mistérios acho que tem são mistérios, né? a gente tem que ser é, aí a testemunha está tão baixa acho que você tem que levantar e ir lá fazer o bacão não, Carol, vai você tem que levantar esse menino aí não, queria só a a testemunha estou terminando é, aí está a gente não, aí assim não 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 Oito, cinco, cinco. Oito, cinco, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. O excesso desse ácido homogentíssimo se liga ao colágeno, desse por motivo, tomando fraco, quebradinho e escondendo. Leva na inflamação pronta, degeneração e osteoartrose. Trabalha progressiva, né? Então, raio-x na coluna vertebral, osteoartrose grave, calcificação do disco intervertebral multivíduo. Mas, na fila, esconder o qual se lança. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Oito, cinco. Acabou tendo uma inversão e aposentado por de calócio. Tá bom. A gente tem uma ressonância do junho com o P1, P2 e o plano axial, que a gente vê na área, eu falo aqui, essa massa, não sei se foi a alteração aqui, de baixo sinal e o riso, e o sinal inteiro. E aqui é um pouco mais, era 22, mas, evidentemente, pode ir a baixo. Que também permeia a articulação, não é? A articulação, é, pronto, o cliente também vê que o da Lula também tem essa, das coisas assim, o permeativo, né? Pessoas mais salserizadas, óbvio, né? A salserização, só para quem não vai nos ouvir, que é a erosão, uma espécie de erosão, uma instituição de fora para dentro de um ovo, né? A gente chama salserização mais contente do outro, o outro, o outro, o outro, o pé gestial, né? Que ele vai e erode o ovo. É um termo que a gente usa mais, mas é que se fosse uma erosão mesmo da lula fora para dentro, de fora para dentro, né? A gente tem uma tomografia, né, do ombro. Eu estou, assim, essa incidência, eu não sei se é como se fosse... Está digital, não, é formatação, é formatação. É formatação. Está digital. Parece também ter uma densificação de participores, que acaba... Mais um aumento de participores, né? É, um aumento de participores. Tem umas densificações, né? A... Parece real, ainda com algumas densificações a mais, né? E parece que tem um aspecto também terminativo do osso, tem uma opção da cortical, né? Esse aspecto da salserização. Aí, nesse contexto, eu não conheço a gente até pouco. O que eu fiz o sinal na ressonância no seu decomosto? O contexto deve ser dialítica, que usaria na deposição... Avelóide, né? A... Avelóide. É, isso é muito... Para bater a... A emoção do decomosto. A gente só para... Só para... Só para o rio, isso vai rápido, porque, Alessandro, preste atenção que, em meio a... A rádio... A jornalista, esse decomosto que você escreveu, tem umas faixas de baixo sinal nas ressonâncias. Tem umas faixas de baixo sinal na periferia, e, isso... Então, meu amor, quer ter a gente e tudo mais, isso já sugere... Já ajuda, né? Já reforça esse diagnóstico da probatia amiloide também. E no raio-x, a gente tem a impressão de que o processo de loide está... O processo de loide... Já no raio-x, ele tem o aerosão. É, 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 o aerosão. Isso. Isso, bem difícil de ver no raio-x. A probatia amiloide gosta de fazer essas faixas de sinal em periferia, se vai ter no periferia. Parece um topo todo isso. Mas uma vocalização totalmente atípica. Antropatia amiloide, né? Antropatia não inflamatória, resultante da deposição extracelular do vento microglobulina, vem do sistema esquelético, acumulando os ossos, articulações, exercícios e motos. Né? Ela acomete, particularmente, pacientes hemodiados, de longa data, porque ele não... não filtra, né? Os aparelhos mais velhos não filtram essa... essa proteína. Acumula-se ao redor das articulações com a invasão dos tecidos periarticulares das capas da articulação, podendo haver debosso de massa normal. Pode haver lesões osteolíticas focadas nos ossos dos membros superiores nas extremidades aproximadas dos centros. Na ressonância, haver bote material abrilógico e hipoísio sinal nas torres e ligamentos perigosos. Obrigado. Só tem 25 anos, viu? Só tem 25 anos, viu? Então, se não tem ninguém, eu uso, né? Sinto muito, né? Aqui nós somos todos felizes. Vai, para nós terrestre. Vai, para nós terrestre. Vai, para nós terrestre. Vai, para nós terrestre. Agora, para nós terrestre. Agora. Vai, para nós terrestre. Vai, para nós terrestre. A gente está aqui no nosso site, no nosso site, no nosso site, no nosso site. E aí, no tornozeiro, 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 No tornozeiro, E aí, 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 no tornozeiro, É só que esse termo, né, ele está sendo deixado em desuso e agora a gente está usando mais do modo de célula gigante tendo sinovial difuso, né? É um processo neoplatílico incomum, geralmente pernível, de etilogia desconhecida, né? Tem a hipotrofia escorpial de aspecto de doce nodular, de ovilo nodular com depósito de hemosterina, floriferação anormal de tiol, selo gigante na sinovial das articulações, bursos e paines tendentes. 70% é monoarticular, acomete mais o joelho, mas também, né, tem acometimento difuso, acomete toda a sinovial da articulação, porém, tem extensão extracular. É uma massa bem definida e geralmente extracular. Na ressonância, a sinova e a hiperplástica com protusões sinoviais de vossos e osos do lasa, apresentando um post-sinal em T1 e T2, devido ao depósito de hemosterina, e no gradiente que a gente é marcada em post-sinal. É que, como a gente está terminando, né, essa parte de artropatia, eu trouxe uma revisãozinha, né, de todos. De quatro, né? Um pouco. Um pouco. Pronto. 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 Pronto, não fala um, né, não? Pronto, começa aqui. O tamanho do quadrado, ele sugere a dois. Não, 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 mas tem as características. Não quero fazer o teste, nem olhar, né? É, começa a definir o plano de quadro. É, esse que pensa... Eu não vou fazer o patrão, mas eu começo pelo primeiro. É, o primeiro é o novo. 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 A função do salário. O salário. O salário. O salário. Foi o salário. A aula passada. Onde? Itackeroy. O que é que o senhor vê? E o quadradinho cavando é O, A, A. Não. Agora só vai aparecer no final, porque eu só vou botar o efeito. Então, vai. Para a continuidade. Obrigada. É o próximo, né? Próximo. Próximo imagem. Aqui a gente vê... E tem esse espaço, não é? Então, esse espaço, o articular, tem muita medição, não é? Mas tem a erosão, não é? Não é articular. Isso. Elas vão da superfície articular. Vai passar? Sim, esse é a sua imposta, né? Vamos, vai. Vamos, vai. E aí, Bruno, nós somos um país central pelo próprio nome e a gente acha que isso vai nessa situação e o nosso artista é o vídeo. Sim. E... Não, para mim, nós dois para os outros. Brincadeira, é que não. Aí no final, eu vou falar o Bruce, mas ele quem assentou aqui e não. Aqui nós temos uma resposta com o herói do João marginais, formando aquele pensio forte do destino e artista de solidariedade. O Bruce, mas a gente tem aqui o lá, o Bruce. O lá, o Bruce? É que o Bruce vai falar do Bruce. Isso, vai fazer apurando. Por hoje, a gente tem aqui a erosão que é um erosão marginal que não parece ser intercapitular. E aí, essa erosão marginal, que é periarticular, a gente vê que a gente vê que eu acho que não é o que é o soporro, né? Eu acabo fazendo aquelas aquelas coisas, assim, eu já não ouvi falar a discussão de saco do caso, mas eu gosto de falar de gordita de rato. É os animaizinhos, né? É, que é a gente de gosso. Aí, agora o Bruce fala, você tem que ser acertado. Vai, 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 ele tem que ser diagnóstico diferencial. Olha, a gente tem que ser um, vai, vai, Realmente, a gente tem que ser um, e eu sei, o olhar, o que é o e aí, mais, em cima, a gente estava mais um, e os caras seriam performatóricas. Eu acho que é o A primeira é a terceira é uma torre. A erosão está na inserção da classe. O espaço é pequeno, no caso não é. Eu acho que é o chatista da generativa, focando mais na redução subcundral, né? O chatista está inicial, se te falam, tu mostra o óbito, né? Ah, eu estava superando o óbito. É isso. Vai, vai. Ah, sim, vai. É esse aqui, né? Ah, então, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pronto. É isso aí. A aula. A aula. Ou então, a gente botando só na prova, né? É. Bem, faltou hemofomatose, já foi negado ainda, né? Assim, a antropopatia. Então, estou só lembrando que você estudar também, porque pode ter na prova, né? Parabéns. É isso aí. Parabéns. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto